Na minha época, naquela que tinha muita chuva, na época de São João, fazia muito canjica, pamonha, bolo, e todo mundo jantava em casa, aquele negócio, todo mundo cedia o fogueirinho, como a gente morava no interior, aqui em Surubim, aquilo coco de roda. E a mazuca é você dançando e depois ele canta o coco lá. Ou no terreiro, se estivesse chovendo, todo mundo entrava para a sala, que tinha aquela sala grande, e fazia o coco dentro de casa mesmo. Ali na luz do lampião, ou então da fogueira mesmo, todo mundo ficava dançando e virava a noite. Oh, iaia, vem cá, vem ver coisa bonita, São João no arraia. Oh, iaia, vem ver. Oh, iaia, vem cá, vem ver coisa bonita, São João no arraia. Oh, iaia, vem ver quanta fogueira, num terreiro embandeirado, foguetes e balões, sobre o céu todo estrelado, no amor, a moda antiga, os suspiros ao luar. Vem ver coisa bonita, São João no arraia. Não há nada melhor do que contar as histórias e boas histórias ao redor de uma fogueira, ainda mais de uma fogueira junino. Estamos no mês junino, mês maravilhoso para ter perto da gente as pessoas que amamos. E claro, fazemos aqui, no terreiro de nossas casas, esses encontros, juntando histórias e realizando as nossas antologias, as antologias de terreiro junino, do amanhecer do dia, sentindo o cheiro do milho. Agora, vamos preparar para a festa. Eu tenho uma festinha para te levar, eu tenho uma fogueira para nós pular, eu tenho uma festinha para te levar, Eu tenho uma fogueira para nós pular, teu vestido de fita, vá mandando engomar, duas tranças por esquiçar, vá mandando escovar. Eu tenho uma festinha para te levar, eu tenho uma fogueira para nós pular, eu tenho uma festinha para te levar, eu tenho uma fogueira para nós pular. Olhando nos teus olhos, posso ver o céu todo estrelado. Como é lindo poder contar com as pessoas que gostamos perto da gente. Daqui a pouco, terá o acender da fogueira, e nela, iremos contar várias histórias, relembrar o passado com saudosismo, mas desenhando o presente e o futuro com muita alegria. Conte, conte mil vezes suas histórias. Lembro-me do dia em que manhã colocou um vestido de chita, amarrou o meu cabelo, e improvisamos uma quadrilha no terreiro de casa. Que coisa boa! Depois disso tudo, podemos comer à vontade. E a noite de São João foi linda. E é nesse céu que os anjos, os santos e Deus descem suas lãs e nascem em seus natais. Eu não sei quem deixou no varal Todo o céu pendurado no azul Eu não sei quantas formas tem Deus, quantos véus, quantos anjos são seus. Eu não sei quem deixou no varal Todo o céu pendurado no azul Eu não sei quantas formas tem Deus, quantos véus, quantos anjos são seus. Tanto dando a luz, quantas luzes são Pra fazer São João do Caneirinho Até sem suas lãs Nascem seus natais Brincam nos quintais Os passarinhos Dentro dos olhos teus Dentro dos olhos meus Dentro dos olhos teus Dentro dos olhos O período junino é isso É alegria, é diversão, é contagiante Ai como me lembro das noites de São João em minha casa No meu terreiro São tantas recordações, tantas lembranças Compondo assim a minha antologia junina E qual é a sua? Construa sua própria história E compartilhe com os amigos e família Junte-se ao meu terreiro Encontre a nossa fogueira Assimilhe com a gente Festeje conosco Vamos festejar! Tchau! 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 É com o triângulo ligeiro Que o pão já começou O sanfoneiro tocando Vou dançar com meu amor Na menina da enfeitada Cantando a fogueira Tá queimando São João já chegou Vamos festejar E na barraca do beijo Menina vou te encontrar O céu a brilhar É noite de São João Vem comigo forrosar Havia balões no ar Chote em baião no salão E no terreiro o seu olhar E recebeu o meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai sumindo A fogueira tá queimando